Bom dia pessoal, videozinho curto, só para mostrar o tempo aqui, ficar chuvoso. Saindo aqui do Eusébio, destino Fortaleza. Eusébio, 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 Esse anel viário, pessoal, está sendo construído, há 14 anos, há 15 anos, para ser bem exato, essa obra começou há 15 anos, e não tem nada de mais, ela começa aqui, nós estamos na CEA 040, município de Eusébio, aí ela segue à esquerda, cruza BR-116, CEASA, de Fortaleza, e, sai aqui na 020, e 222 na Calcaia, ela faz um cinturão, ela está sendo, está sendo duplicada, há 15 anos, e, você imagina o tanto de dinheiro, que levaram numa obra dessa, são feitos alguns viadutos, são três viadutos, tem que ser feito, é um aqui, outro, lá na CEASA, e outro, no cruzamento ali, do Maranguape, mas, ela já passou para o DENIT, já voltou para o Estado, foi para o DENIT novamente, voltou para o Estado, e agora, parece que é DENIT e Estado, que estão tentando finalizar, mas, já levaram muita grana dessa obra, muita grana. é. Certo bem, esta é uma coisa, eu uso um marco, agora, o que você vai fazer? Hoje é segunda-feira, 14 de janeiro de 2019, esse ano promete, esse ano vai ser espetacular. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, 14 de janeiro de 2018. Hoje é segunda-feira. dessa obra que dura 15 anos, de um anel viário, que vai beneficiar muito os caminhões que vão para a Seasa, entradas e saídas, sem ter que passar por dentro da capital. Quer dizer, só estão fazendo uma... larguicendo o asfalto, colocando um asfalto mais forte, que é de brita, porque vai passar carros pesados, e também não é em todo lugar que estão colocando a brita. E, assim, é uma área de evacuar tudo que gira em torno de Fortaleza. São 15 anos de obras que eu acho que não chegam a 30 quilômetros. Acho que não. Mas, só para mostrar o absurdo que esse país viveu. Abraço a todos!